O antígeno de proteína O receptor da célula T, na superfície da célula T helper, reconhece o antígeno do peptídeo que está sendo apresentado no MHC classe 2 do macrófago. E a célula T auxiliar torna-se ativada. A célula ativada TH2, agora, é capaz de estimular a célula B. A célula B também ingere o antígeno. Este antígeno, em seguida, reage com o anticorpo na superfície da célula B, e é então internalizado, digerido e apresentado na superfície da célula B, no MHC classe 2. O complexo antígeno MHC classe 2 da célula B, interage com o receptor da célula T, na célula T helper TH2 ativada. A célula T helper produz citocinas, que estimulam a proliferação de células B e sua diferenciação em plasmócitos produtores de anticorpos em células de memória. CERGSTA Aspoia AP Mom A M A A A Ago